Queria te fazer um poema Com versos das mais belas palavras Encontrei foi uma só Que expressa revela emoção Sua variável é a paixão Se confunde sem noção Se ela te trouxe um desamor Pode até fazer a dor banir-se Faz chorar e faz sorrir Imagem que os olhos veem O coração a te sentir E essa palavra se encaixa bem aí Você já pode imaginar Um dia vai presenciar É sinônimo de um simples gostar Amor Pequena palavra Que a gente até tentava Mas não dá pra decifrar A pequena palavra Que se torna uma grandeza Se existe no pensar Queria te fazer um poema Com versos das mais belas palavras Encontrei foi uma só Que expressa revela emoção Sua variável é a paixão Se confunde sem noção Se ela te trouxe um desamor Se ela te trouxe um desamor Pode até fazer a dor banir-se Faz chorar e faz sorrir Imagem que os olhos veem-se Imagem que os olhos veem O coração a te sentir E essa palavra se encaixa bem aí Você já pode imaginar Um dia vai presenciar É sinônimo de um simples gostar Amor Amor Pequena palavra Que a gente até tentava Mas não dá pra decifrar Não dá pra decifrar A pequena palavra Que se torna uma grandeza Se existe no pensar Amor Pequena palavra Que a gente até tentava Mas não dá pra decifrar Que a gente até tentava Mas não dá pra decifrar A pequena palavra Que se torna uma grandeza Se existe no pensar Amor 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 Pequena palavra Que a gente até tentava Mas não dá pra decifrar Pra decifrar A pequena palavra Meu mundo azul O céu e o céu e o luar Teu todo um sonho pra te oferecer Magia o céu A arte iluminar A fantasia é viver com você Fiquei aqui Sem saber Que partiu sem se despedir Mas mesmo assim Quero você Por favor Ana Volte para mim Quando partiu Eu fiquei tão só Estou bem perdido Meu mundo azul Meu mundo azul Não tem perdido na escuridão Quando te ver eu vou sonhar O mundo todo um novo cheio de paixão Ana 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 Tô te esperando Ana 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 Tô te esperando Ana 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 Tô te esperando Ana 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 Tô te esperando Ana 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 Estou te esperando Ana Tô te esperando Ana Tô te esperando Pau Pau Todo dia, meu bem, eu fico louco, pego o juízo A febre do desejo me enlouquece toda hora O que será, que será que implicou no meu mundo? Que domina lentamente, que me atiça toda hora Não consigo viver sem você Você é meu mundo, minha doce tentação Paixão inacabada, meu desejo é viver Com você sempre ao meu lado Ser o seu amor amigo eterno, apaixonado Todo dia, meu bem, eu fico louco, pego o juízo A febre do desejo me enlouquece toda hora O que será, que será que implicou no meu mundo? Que domina lentamente, que me enlouquece toda hora Não consigo viver sem você Você é meu mundo, minha doce tentação Paixão inacabada Meu desejo é viver com você Com você sempre ao meu lado Ser o seu amor amigo eterno, apaixonado Não consigo viver sem você Não consigo viver sem você Você é meu mundo, minha doce tentação Paixão inacabada Meu desejo é viver com você sempre ao meu lado Sendo o seu amor amigo eterno, apaixonado Eu tô cansado de sofrer Eu tô cansado de esperar Por favor, me dê um tempo Agora sou eu que vou pensar Se você vai pra escola Eu não posso te buscar Eu te falo a verdade Agora sou eu que vou pensar Meu amor Vem amar Meu amor Vem amar Vem amar Me amar Lua Eu não posso te olhar Eu tô cansado de sofrer Eu tô cansado de esperar Eu tô cansado de esperar Eu tô cansado de esperar Se você vai pra esquina Eu não posso nem ficar Por favor, me dê um tempo Agora sou eu que vou pensar Meu amor Vem amar Meu amor Vem amar Se você ficar na rua Eu não posso te olhar Eu tô cansado de sofrer Eu tô cansado de esperar Se você vai pra esquina Eu não posso nem ficar Por favor, me dê um tempo Agora sou eu que vou pensar Meu amor Vem amar Vem amar Vem amar Vem amor Vem amar 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 Agora não quero mais a perdão, então siga o teu caminho Porque um novo amor faz morada no meu coração Porque tanto bom querer e desprezo me diz que adiantou Sofrimento em minha vida não quer mais não Agora você chora, lamenta e implora Porque não pensou, pior que depois Agora não quero mais a perdão, então siga o teu caminho Porque um novo amor faz morada no meu coração Porque tanto bom querer e desprezo me diz que adiantou Sofrimento em minha vida não quer mais não Agora não quero mais a perdão, então siga o teu caminho Porque um novo amor faz morada no meu coração Porque tanto bom querer e desprezo me diz que adiantou Sofrimento em minha vida não quer mais não Sofrimento em minha vida não quer mais não Sofrimento em minha vida não quer mais não Vou dizer como começa o pagode de verdade Vou chamar os meus amigos e vou provar a qualidade Vou chamar os meus amigos e vou provar a qualidade E o pagode de primeira tem que ter satisfação Quem não vai no sapatinho bate na palma da mão Quem não vai no sapatinho bate na palma da mão Vou dizer como começa o pagode de verdade Vou chamar os meus amigos e vou provar a qualidade Que o pagode de primeira tem que ter satisfação Quem não vai no sapatinho bate na palma da mão Quem não vai no sapatinho bate na palma da mão O pagode de primeira ele é bem considerado O batuque do pandeiro e nos acordes do cavaco A morena vem chegando A morena vem chegando, vem mostrando o seu gigado A morena vem chegando, vem mostrando o seu gigado Vou dizer como começa o pagode de verdade Vou chamar os meus amigos e vou provar a qualidade E o pagode de primeira tem que ter satisfação Quem não vai no sapatinho bate na palma da mão Quem não vai no sapatinho bate na palma da mão O pagode de primeira ele é bem considerado O batuque do pandeiro e nos acordes do cavaco A morena vem chegando, vem mostrando o seu gigado A morena vem chegando, vem mostrando o seu gigado O batuque do pandeiro e nos acordes do cavaco A morena vem chegando, vem mostrando o seu gigado A morena vem chegando, vem mostrando o seu gigado Quem respeita o pagode tem que ser respeitado A morena vem sambando, vem mostrando o seu rebolado A morena vem sambando, vem mostrando o seu rebolado Pra quem não conhece a gente é o Sempre Samba, estando lá A morena vem chegando, vem mostrando o seu gingado A morena vem chegando, vem mostrando o seu gingado A morena vem chegando, vem mostrando o seu gingado A morena vem chegando, vem mostrando o seu gingado Isso é que a pavade de primeira é, Mene? Pena que chegou ao fim Vem mostrar seu rebolado Nos caminhos da vida Quanto espinho encontrei Uma frase perdida Inscrita no tempo, dizer meu te amei Foram tantos momentos Lembranças de vidas da nossa emoção Sem haver despedida Da nossa união só estou solidão É deserto o caminho Mas tem esperança de lhe encontrar Vem viver com carinho De sonhar, de sonhar, de sonhar Sonhar a cuidar do amor Nos caminhos da vida Tanto espinho encontrei Uma frase, uma frase perdida Uma frase perdida, escrita no tempo, dizendo eu te amei Foram tantos momentos, lembranças e vidas da nossa emoção Sem haver despedida, na nossa união só estou solidão É deserto o caminho, mas tem esperanças de ninguém encontrar E viver com carinho, a frase perdida que o tempo calou Quero sonhar com você, quero dormir com você Fazer do presente o passado, sonhar acordado, amor Quero sonhar com você, quero dormir com você Fazer do presente o passado, sonhar acordado, amor O amor pra valer Fazer do presente o passado, sonhar acordado, amor Fazer do presente o passado, sonhar acordado, amor Fazer do presente o passado, sonhar acordado, amor Um amor pra valer Oh, 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 ele foi quem mandado, amor Oh, 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 oh... Oh, 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 oh E menina, não desvia Seu olhar me faz penar Todo dia se esquivar Desse jeito assim não dá Quero uma chance pra provar O amor que sinto por você Mas você sempre me nega Vou te procurar O orgulho tanto cega Vem pra mim, não faz assim Menina, eu te quero tanto Te conquistar, te namorar Não quero acabar em pranto Vem pra mim, não faz assim Menina, eu te quero tanto Te conquistar, te namorar Não quero acabar em pranto E menina, não desvia Seu olhar me faz penar Todo dia se esquivar Desse jeito assim não dá Quero uma chance pra provar O amor que sinto por você Mas você sempre me nega Vou te procurar Vem pra mim, não desvia Não faz assim Menina, eu te quero tanto Te conquistar, te namorar Te conquistar, te namorar Não quero acabar em pranto Vem pra mim, não desvia Vem pra mim, não faz assim Menina, eu te quero tanto Te conquistar, te conquistar, te namorar Te conquistar, te namorar Não quero acabar em pranto Vem pra mim, não faz assim Se o amor acabou Pra que tentar recomeçar Se a errada é você Por que não quis me escutar Tanto amor eu te dei Você não soube revidar Só agora entendi Você não sabe o que é Eu amor, eu te amei Amei, amei Te amei demais E você não imagina A grande falta que esse amor me faz Por você eu me perdi Sofri e chorei De tudo fui capaz Só que o meu coração La, 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 la... Se o amor acabou, pra que tentar recomeçar? Se a errada é você, por que não tem que escutar? Da sua amor eu te dei, você não soube revidar Só agora entendi, você não sabe o que é Meu amor eu te amei, 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 te amei demais E você não imagina a grande falta que esse amor me faz Por você eu me perdi, sofri, chorei, de tudo fui capaz Só que meu coração, deixei tranquilo pra tudo Se você me deu, que invadiu meu pobre coração Eu nem sei como agir, amanhã foi a sua ingratidão Vou-me embora daqui, tenta mudar o que aconteceu Me assumi de uma vez, que o nosso caso desta vez não se deu Lá 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 Lá, 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 lá... Sem ver o sol, sem ver o mar Sem ver o brilho das estrelas Acho que foi assim o nosso amor Bem mais bonito de se entregar É tão lindo Sem ver o sol, sem ver o mar Sem ver o brilho das estrelas Acho que foi assim o nosso amor Bem mais bonito de se entregar É tão lindo Sem ver o sol, sem ver o brilho Acho que foi assim a minha paz Inrevelante Preso sobre quatro paredes Sem poder desfrutar Um cantinho assim no sol São coisas São coisas de momentos que a gente vive São coisas de momentos que a gente vive A gente passa Se compasse, se agride Num só momento em que me disse adeus É tão lindo de se entregar É tão lindo São coisas de momentos que a gente vive Que a gente vive Me diz o que fazer pra te esquecer dentro de mim Preciso lhe dizer amo você até o fim Me diz o que fazer pra te esquecer dentro de mim Preciso lhe dizer amo você até o fim Você é a minha musa, você é a solução Eu te amo minha preta, dona do meu coração Tô cansado de sofrer, tô cansado de esperar Você vai se arrepender e o tempo vai passar Me diz o que fazer pra te esquecer dentro de mim Preciso lhe dizer amo você até o fim Me diz o que fazer pra te esquecer dentro de mim Preciso lhe dizer amo você até o fim Você é a minha musa, você é a solução Eu te amo minha preta, dona do meu coração Tô cansado de sofrer, tô cansado de esperar Me diz o que fazer pra te esquecer dentro de mim Preciso lhe dizer amo você até o fim Me diz o que fazer pra te esquecer dentro de mim Preciso lhe dizer amo você até o fim Me diz o que fazer pra te esquecer dentro de mim Preciso lhe dizer amo você até o fim Me diz o que fazer pra te esquecer dentro de mim Preciso lhe dizer amo você até o fim Me diz o que fazer pra te esquecer dentro de mim Preciso lhe dizer amo você até o fim Me diz o que fazer pra te esquecer dentro de mim Preciso lhe dizer amo você até o fim Me diz o que fazer pra te esquecer dentro de mim Me diz o que fazer pra te esquecer dentro de mim Me diz o que fazer pra te esquecer dentro de mim